Olha os cara como é bandido Desce pra trocar ideia com ele véi Vai lá véi, vai lá Vai perto dele, vai perto dele Vai tomar um tiro véi Vai perto dele véi Olha véi, dá um muro neles a isso Ih carai, olha aí Nossa derrubou dois Ficou, Ficou Ficou, Ficou Ficou, Ficou Vai lá E eu cortei suas cabias Ficou, Ficou Qualquer coisa assim Qualquer coisa assim Ficou, Ficou Ficou, Ficou Ficou, Ficou Então o que? Não sei. Aqui é embaçado, segura. Não, quer que eu dirija? Não, fica suave, velho. Aqui o teu pai tá o toque. Tá ruim pra vocês a imagem, a visão aí, mano? Não, não, eu fiquei com medo do carro. Ó, você pode, ó, pega estilinho de amar na cabeça do pinto e sai correndo. Vai ficar ganho pra porra. Dói, mas fica ganho. Fica ganho pra porra. E vou te falar um negócio. Se você não conseguir, eu vou mandar você pro Instituto Bosta Médica Grupo. Isso vai ser teu pinto gigante. Pode tomar cuidado, pico, pode cair. Que a gente tem a jeba ganho, mas aí o que acontece? Como vai pra hora dos agarrar com as cabeçudinhas, fica bem que onde pra que lado cai. Porque não tem o que fazer com o pinto dele, né? É, ainda mais esse pinto aí. Minha brincadeira não. Se você faz hip-hop é porque você não faz sexo. Pra fazer hip-hop não tem que fazer sexo. Você podia bem fazer. Braço, braço tem um pinto pequeno. Eu, eu, eu. Fala pra mim já, procura o meu pinto. Não adianta que me parece que o meu umbigo ficou louco. Procuro o meu pinto, mas não acho louco. Pra ela. É no telefone. Desbroqueia a tela. Vai ligar pra ela. Vai ligar pra ela. Mano, Brauson. Correio do calçado. Ele vai... Cuida dele. Ele vai tentar chegar. Pô, os caras querem chegar na comunidade limusine, né? Quantos caixão aqui nos carros aqui? É o quê? É o quê? É o quê? Quantos caixão cabe no carro? O cara pagou pra alugar um carro funerário, mano. Nossa, que bom. É foda. Carai. Que boa mesmo, hein? Faz mal, corre pra deixar os amigos ruim que ele fica tirando nós, eu protesto. Tá suave, tá suave. O Brauson, mano. Carai, mano. A voz é igualzinha lá do Verineus, hein? Aí é foda. Pessoal. Vamos lá, vamos lá. O cara, vai ser feliz, cara. Deixa de ser feliz. Carai, mano. As minas estão todas virando to comunismo. Estão todas protestando. Nossa, o dinheiro já fazia outro chavento aí. Ei. Você é comunismo? Por quê? Você adora um protesto Essa foi boa aí, mano Não, mano, faz essa aí Aí De resto é resto, mano Quem é junto tá junto Quem é do corre, corre Quem não é, desmaia Vai pra praia, os boys aí Pra piscina, né Gelacina Só coloquei pra rimar, perdão Beleza